Bom, já aqui o explicamos, para quem não sabe, não é, que esta banda acontece por causa do Pôr do Sol, que é uma série incrível da RTP e acaba por ganhar uma força tão grande e uma popularidade tão incrível que vão estar nos Coliseus de Lisboa e do Porto. Olha, digam-me uma coisa, quando a banda começa no Pôr do Sol, não é, como é que vocês fizeram a coisa, as canções, como é que tudo acontece? Vá, podes começar tu, Madalena. Ok, pronto, começo. Claro. Então, nós das canções, na verdade, não temos nada a ver com isso. Recebem-nas e cantam-nas, não é? Nós recebemos, cantamos, na verdade, eu e o André não cantamos, fingimos que tocamos baixa e bateria, fingimos muito bem, fizemos os coros, é um playback fantástico. É um playback incrível, mas, na verdade, os grandes artistas, o Rui Melo, o Manoel Pureza, o Henrique Dias, que são eles que escrevem as letras. Mas alguma vez passou pela cabeça, quando começaram a banda na série, na novela, como lhe queremos chamar, que isto ia ganhar estas proporções? Não. Não. Coliseus, não. Não. O máximo que nós fomos, e já era imenso, foi, era, nós fomos ao circo de Natal da RTP. Já foi incrível. Já foi incrível. Já foi incrível. Quem diria nós no circo de Natal, no outro dia no festival? Aquele cheiro de... Desceiro dos animais. Antes de entrarmos. Desceiro. Inesquecível. Exato. No coliseu não há esse cheiro, vão estranhar, não é? Vai ser difícil, já no festival foi difícil não ter esse aroma. E ficam nervosos ou não? Agora, Mafalda, aqui na expectativa de ter um coliseu inteiro à vossa frente. Nervosos? Não, em pânico mesmo. Mas isto é muito divertido ou não, Mafalda? Parece que se divertem... Rapaz, só as roupas, tudo, é muito divertido de fazer. Sim, é muito divertido. Nós... Não parece que estamos a dizer isto como se não fosse... Não, mas é mesmo. É. Mas pronto, há uma grande diferença entre o Festival da Canção e o Teatro Maria Matos, não é? É um nível de stress de lidar com o público que está ali a prover. Vocês têm vindo, não crescendo, não é? Começaram no Maria Matos, o Festival da Canção e agora com o Liseus, não é? É assim uma... Mas tem noção que há artistas, há alguns que nunca chegam a isso e há outros que demoram uma carreira inteira e depois vão fechar 20 anos de carreira no Coliseu, como é que é? No espaço de um ano, passarem de dizer estamos aqui para estamos no Coliseu. Não parece às vezes assim um sonho daqueles quesitos? É, é isso mesmo, às vezes parece que eu falo, acho que também posso falar para vocês, parece que estamos num sonho, eu parece que estou num sonho, porque eu não sou baterista. Mas sou, mas sou, não sou, mas sou. E de repente, o Maria Matos, nós éramos para ter um concerto, fizemos dois, cheios, e de repente estamos ali com a malta, sabe, as letras, com os telemóveis. A malta a chorar. É incrível, às vezes parece que eu estou num sonho. Tu não és baterista, mas quem tu vai ver estes espetáculos, vê-te assim. Sou baterista, não sou de nascimento baterista. Sim, sim, mas vem para fazer uma performance, não estás lá parado. Há cinco anos toco bateria para isso. Mas como é que vocês fazem? Porque não sendo músicos, não é? Nem cantores, nem, enfim, não são executores, não é? De instrumento, como é que depois fazem nos concertos? Tiveram algum workshop? Como é que fazia alguns vídeos no YouTube? Eu também, eu também. Falei que é a cena. A verdade é que eu pedi um baixo emprestado quando nós começámos a filmar em 2021. Em 2021, sim. E depois o Pureza disse, mas isto, às vezes nas novelas não há tempo para aprender isso, portanto, só tens é que fingir que tens a cena, o mudo de baixista e pronto. Eu acho que o importante é saber o ritmo. Agora, se é para acertar num prato, não é? Estar ao ritmo. É acertar a mexer os braços, não é? E atitude, não é? Mas isto és tu, às vezes eu nem sequer ouço onde é que está o baixo na música. Ah, é? Mas é a atitude, ela tem a atitude. Ai, que bom, que bom. E o Cristóvão, que é o único que na verdade toca alguma coisa de jeito e às vezes eu digo, olha, o que é que é suposto? Mais ou menos, só para eu saber que estou a tocar alguma coisa dentro do ritmo e ele lhe ajuda. E algum de vocês sabe efetivamente cantar? Eu. Ah, tu sabes? Não, ele não sabe. É exército. É exército. Não sabe, sabes mesmo. Mas não me permita. Estou a tentar perceber pela tua cara. Não me permita. Não me permita. Isto é a tua revolta agora, não tens sido vocalista. É, vou aproveitar agora. Estude agora. Ou seja, a ideia não acontecer. Olha, Mafalda, este pôr-do-sol também tem um sucesso que se calhar não era esperado na altura, porque é uma coisa, um bocadito alternativa, não é? Até porque é muita graça, não é? Uma novela que ironiza com as novelas que vimos sempre e de repente ganha uma proporção que eu acho que não era à esperada. Eu só entrei na segunda temporada, não é? Eu era fanzíssima, já tinha visto duas vezes, então era fangirl ali no meio de Deus. Tinhas visto duas vezes a primeira temporada? Confesso que quem faz novelas e vê isto é um bocadinho. é um bocadinho bom, bom. Pois, porque identificam tudo o que ali está a ser. O espectador identifica muito, mas vocês ainda mais. Sim, há os detalhezinhos, a pessoa a procurar a câmera, pronto, as coisas que nós fazemos no nosso dia-a-dia. Mas a tentar salvar, tipo, uma história em real. Sim, sim, e com muita dignidade, sempre. Tu falaste nas novelas que faziam antes e como se identificaram depois com isto, a minha questão é como será fazer novelas depois de passar pelo pôr-do-sol? Tem muito mais graça. Já voltaste a fazer uma assim a sério? Sim, sim. Enquanto a equipa começa a pôr-do-sol. Tu tem concertos marcados. Dia 1 de Abril, Coliseu de Lisboa. Parece mentira, mas não é. É o virar da esquina. É daqui a bocadinho. E dia 20, Coliseu do Porto. O que é que vocês vão apresentar nos Coliseus? Vocês têm músicas que cheguem por uma hora? Temos. Ou é só as tantas? É lá, lá, lá. Não, não temos. Não, já temos. Temos que é umas 12 músicas. Temos. Sim, acho que sim. E vamos ter... Olha, tu é uma pergunta que foi estúpida. É 50 minutos. Não, temos 12. Vamos ter solos. Vamos ter muitas mensagens sociais. É verdade. Isso é muito importante. Vamos ter muita interação. Sim. Muitas surpresas. Sim, mas tu continuas a prometer isso. Mas é verdade. Mas é surpresas. É verdade. Venham comprovar. Venham comprovar. Surpresas é bom porque não tens de dizer o que é. O quê? Claro. Logo se vê. Mas venham e vão descobrir. Bem, o Jesus Quiste, este fim de semana, invadiram o Festival da Canção. Já ouvimos um bocadinho aqui da vossa participação no festival neste fim de semana. Vamos ouvir um bocadinho mais. Começou assim. Vamos ouvir um bocadinho. The phoenix look shaman because of stress And for the nice effects Digital pumps from ass And when all this is very fine All of your pubes begins to shine It's party time Olha, grande letra. As canções dos festivais. Uma questão muito rápida. Sim, claro. Nós sabemos quem são os letristas, não é? Já falámos aqui dos autores. Mas quem é que compõe a parte musical? Quem é que compõe isto? É uma música que soa bem. Quem é que faz isto? O Rui Mel. É o Rui Mel também. É um homem de tantos talentos. Bem. É uma caixinha de superação. É um homem do relâchimento. E há um momento em que invadem o camarim do Festival da Canção. Os apresentadores, sim, sim. Foi assim. Jesus, que isso? Você? Aqui? Sem as credenciais adequadas. Sim, Filomena Cotela, Vasco Palmeira e filha do Julisidro. Vocês excluíram-nos do festival, mas nós recusamos a aceitar porque somos jovens. Já. A filha do Julisidro. Era para sempre. A filha do Julisidro. Vai ficar para sempre. Olha, incrível. Muitos parabéns. Obrigado. Boa sorte para os concertos. Vai ser incrível. É dia 1 de Abril, Lisboa, dia 20 com o Lisôo do Porto e ainda há bilhetes para quem quer ir. Ah, ah, ah. Ainda há. Venham ver. E tem que assistir a isto, porque isto é uma vez na vida, não é? É verdade. Quer dizer, ou então não. Ou então depois disto é a tour internacional, não é? Mas eu acho que ninguém... A turma é toda vez de semana. Exato. Eu acho que ninguém quer perder uma ocasião destas, não é? É assim um fenómeno coletivo. As pessoas vão olhar umas para as outras e pensar, nós estamos aqui, nós vivemos para isto.